Muito bem, seguimos aqui no gabinete da Paulinha e agora a gente vai conversar com o presidente do Podemos em Tubarão, que é claro que está lutando na região para que o Podemos se fortaleça cada vez mais. Ao meu lado está o Dilei, que é o presidente do partido. E essa expectativa, o que você viu hoje aqui estava realmente dentro daqueles propósitos que o Podemos espera para Capivari? O Antônio e os ouvintes, há uns meses atrás, quando nós aceitamos a presidência do Podemos em Tubarão, nós observamos que havia um leco muito grande para se montar o nosso partido na região sul. E aí eu tomei a liberdade de convidá-los algumas pessoas, não só para Tubarão fortalecer o Podemos, mas também na região. E aqui nós temos o nosso amigo Jesué que aceitou o convite e juntamente com a sua equipe montou o Podemos em Capivari e hoje estamos coroando uma coroa de ouro, eu digo, porque trazer duas vereadoras, duas mulheres e assinar ficha de filiação junto com a nossa presidente, que é mulher, ao Podemos, isso está somando não só ao Podemos, mas principalmente ao município de Capivari, que vai ganhar duas pessoas íntegra, família e que com a sombra de dúvida vai ser um grande marco na história de Capivari com o trabalho que eles vão fazer juntamente com a composição da nossa coligação em Capivari para o exercício de 2024 a 2026. Valeu, parabéns. Obrigado. E além disso, nós queremos reforçar o convite para dia 3, às 19h10, lá em Capivari, para fazer o grande encontro de filiação, não só com o pessoal de Capivari, mas também da nossa região e principalmente de Tubarão, onde nós teremos novidades para mostrar também a sociedade tubaronense. Nós vamos de 11 candidatos a pré-candidatos a vereador e vamos chegar aos 16. E nesse dia vai ser um ato muito importante para o município de Tubarão que nós vamos fortalecer muito mais o Podemos. Então, vamos lá.